Minha droga, minha skate, me sinto, eu pago Minha bag, eu levo, mas lembro Fumando, eu não vejo pra soltar Ela sempre quer mais que uma foda Achando que eu vou perder, matando Que tempo é dinheiro, dinheiro eu não perco Eu faço demais Paz que isso é fiel Boeta no campo, boeta no campo Do pico de Itaquera Fazendo a rima, calofina e rejeita Com a galera toda, a semana Que que é? Sofia que começa é Basque É isso mesmo, é esse beat que vai ser DJ Adder Que eu que não, né? Na moral Zona Leste, mais uma batalha Basque versus Sofia, é Sofia que começa Quem que é batalha é Boa Bito Q Então aqui vamos, certo? Vamos manter essa vibe Que é DJ Adder? Desculpa Procura Procura Matação Matação Se você ama o hip hop, banquei sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Eu tá ligado em CGL, o bagulho vai pegar ou vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Mano, alguma coisa tem que brilhar aqui nessa batalha, vai ser o sol já que eu não consigo olhar pra cara desse canalha. É um pouco fácil ocupar esse lugar, mas tá tranquilo mano que eu já vim pra me botar aqui. Tento fazer o máximo possível, o cara dá o óculos até aumento nível, se eu começo em 30 segundos, tá bem tranquilo porque eu já me posiciono mais pra outro mundo. Se eu não conheço essa quebrada, tá tudo bem, é a primeira vez, experiência que nós vai além. E o importante é saber que não é playground, independente de ganhar o primeiro ou segundo round. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Rimagem 3, 2, 1. Ô Sofia, você falou mapa de bagulho e não falou nada. Aí é difícil de responder quando você não manda rima improvisada. Até gaguejei mano, o sol tá me atrapalhando. É bom o sol me atrapalhar porque suas rimas não tá funcionando. Vou te falar a verdade. Você é tão conteúdo sem improvisação, que você não rimou nada, o apresentador teve que te passar a visão. Aí, mano que o bagulho tá foda, tá difícil até de responder. Na verdade não tem resposta, porque você não conseguiu manter nenhum assunto, nem nada, nenhuma rima cabível. Na verdade você mandou rima, você rimou, mas não foi rima com nível. Rimar qualquer um rima, até minha mãe rima pão com feijão. O difícil é ter o que falar nas rimas e conseguir passar uma informação. Aí que diferencia o MC do rimador. O mestre de cerimônia de quem veio, botou o nome na batalha e só se emocionou. Aí, esse é o primeiro round, tá? Aí, para ele quem gostou das imágenes de Sofia? Diferenciadamente, mexe, mexe, bairro, quem gostou das imágenes de basquete? Basque 1 a 0, certo meu filho? Sei que terminou, sei que começa, que bada. E aí, Adel? Fala comigo, monstro. Ele se ganhou primeiro e ele te bateu sem dó. Segura o P.O., segura o P.O. Ou você leva pro terceiro ou a surra vai ser maior. Segura o P.O., segura o P.O. É melhor você segurar o P.O., porque esse P.O. eu não assino. Eu só assino a história toda vez que eu pego no mic e rimo. Você entendeu qual que é a fita? Porque eu rimo, você manda a decorada. Enquanto eu tô assinando a história, ela já vem com as rimas assinadas. Aí é foda, as decoradas, preparadas. Rima que você fica matutando, pensando, caralho, essa aqui eu mandei em casa. Tá tomando uma ducha, pensando, caralho, essa aqui vai ser foda. Mas chega pra caralho, o treino em casa chega aqui e ramela na roda. Aí é foda, mano, não tem nem como te defender. Aí fica mais difícil ainda você achar que vai conseguir responder. O que eu acho engraçado desse GMC que pensa que tem habilidade É que não importa, meu mano, de onde ele seja, não importa a localidade O cara fala da minha rima que eu não mandei nada, isso até é verdade Mas não confunda sua falta de capacidade de mandar resposta com habilidade Fica tranquilo, você não respondeu, simplesmente porque não conseguiu Infelizmente, meu mano, podia ter mandado uma boa rima Não conseguiu, você fugiu, só mandou uma decorada Inclusive, a maior decorada é falar que os caras decoram em casa Simplesmente eu mandei um ataque, que não foi bom o suficiente Mas você também não mandou nada, que pudesse vir uns 10 anos à frente E infelizmente, eu também não mandei uma resposta boa Mas o importante, parceiro, é que eu rimo aqui de pessoa em pessoa Você falou da diferença entre o MC e aquele que decora em casa, o rimador Mas, mano, acho que você devia falar menos e fazer mais, fazer com amor Aê, o Bambi é pra eu sair com vontade Barulho quem gostou das rimas de Basque? Barulho quem gostou das rimas de Sofia? Basque 2x0, certo, parceira? Barulho para Sofia também, tropa? Muito obrigado É nóis, parça, obrigado mesmo, certo? E aí? Hoje eu vou avisando se tentar com alguém, mas eu vou morrer atrás Quero coitacar Toda vez que eu levo na minha beca, você pode tentar Não vai fazer ninguém Todos os seus manos queriam minha life e nunca vão ter